Ok, ok, e agora a vovó, a vovó que brilhou muito, Fernanda Montenegro, a dona do pedaço. Ela vai voltar, a vovó, mas ela não morreu. Você vai saber agora, uma entrevista exclusiva com a Fernanda Montenegro. Fala, Fernanda. Considerada por 100 entre 100 brasileiros como a dama da TV, Fernanda Montenegro mostrou toda a sua simpatia ao atender colegas, fãs e a imprensa do... Ovó, eu posso lamber a tigela depois? Claro que pode lamber. E agora, Dulce, o que a gente pode esperar de Dulce e vai ter parceria com o Marco Nanini, vai ter dobradinha de você? Não, por enquanto não. Eu também não, a minha parte já encerrou. É uma participação só na primeira fase? Na trama de Valsir Carrasco, Fernanda interpretou a avó de Juliana Paz, a protagonista Maria da Paz, uma moça do interior do Espírito Santo, que vira fugitiva após ser jurada de morte por uma família rival, a da sua. Para sobreviver na cidade grande, a personagem passa a vender bolos. Você sabe fazer bolo de verdade ou não? Até que com uma boa receita na frente a gente faz, mas de memória não tem receita de bolo. E já que Fernanda revelou ter encerrado sua participação na novela, o que será que a atriz vai fazer agora, hein? Bom, e no que depender de Fernandona, que breve completará 90 anos, aposentadoria nem pensar. Não há férias, mas vou me dar uns dois meses aí. Descansar, mas também aposentadoria nem pensar. Não se sabe, então depende da natureza. Acompanhada de Marco Nanini, Fernanda Montenegro fez o ator se emocionar ao elogiá-lo diante da imprensa. Que surpresone, hein, Nanini? O que você tem a dizer de estar ao lado de Fernanda Montenegro, ela dizendo que não vai ser o pano? Gente, nós não temos cena juntos. O que eu posso dizer? Nada mais do que todo mundo já fala, idolotrar a Fernanda. Nanini, deixa eu também, Nanini. Ele tá até vermelho emocionado aqui. Não, Nanini, você é o maior ator desse país. Muito obrigado, senhor. Não, não é preciso agradecer. É verdade, é verdade. É um homem ligado profundamente ao teatro. Então isso faz de você uma referência consistente. E de enorme vocação italiana. Pronto, já disse o meu elogio. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigado, Fernanda. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma